Tem um papo que está rolando na internet, se uma criança de 8 anos já tem que estar aprendendo sexo na escola. É um deputado que está crendo. Eu sou contra, porque eu sou pai e tenho filho, então sou completamente contra. Vamos explicar o que é a sugestão dos parâmetros curriculares nacionais, desde 1997, do tema sexualidade aparecer transversal no ensino a partir dos 6 anos de idade. É sexualidade como um conceito amplo, como o nosso jeito de ser no mundo, como o jeito de a gente ser homem e de ser mulher no mundo. O que é isso? A gente lidar com o nosso mundo interno, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos valores, nossas crenças e da gente lidar com o mundo ao redor. Isso não é sexo, é sexualidade que pode incluir o sexo quando a gente estiver num momento mais adulto, mais amadurecido. Na escola, a gente precisa começar a falar de sexualidade e os pais são os nossos primeiros modelos, os nossos primeiros educadores sexuais que nos ensinam a como ser no mundo. Quando a criança entra na escola, a gente precisa começar com 6, 7, 8 anos, falar de corpo, de funcionamento corporal e tal. E os conhecimentos vão evoluindo à medida em que essa criança cresce. E com 9, 10 anos, a gente já vai estar falando de reprodução, até porque meninas às vezes menstruam aos 9 anos de idade. E quando vai chegando na pré-adolescência, aí a gente já está falando de sexo, da prática sexual, de prevenção à gravidez na adolescência, de diversidade, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem todo um pensar por trás e isso não estimula uma sexualidade precoce, uma vivência precoce da sexualidade.